Starfield 2 foi confirmado e de acordo com os caras aqui, o Starfield vai ser infinitamente superior e vai ser um salto ao primeiro jogo, né? Vamos falar sobre isso e do porquê que Starfield 2 é realmente uma realidade pelo fato das vendas, o quão bem vendeu Starfield, né? Vamos ver o que os caras estão falando aqui sobre o jogo, então antes de começar o vídeo não se esqueça, deixa aí seu likezão, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo. Bem, tivemos uma entrevista aí, né? Com o líder de design da Bethesda, eu trouxe até algumas coisas que ele falou sobre a engine da Bethesda, sobre o fato deles não quererem trocar de engine, né? Eu comentei um pouquinho sobre isso já, e ele falou que acredita que o Starfield 2 vai ser um jogo incrível de acordo com as visões deles e que ele vai ser um salto, assim como foi o Assassin's Creed 1 pro Assassin's Creed 2. Ele dá uma comparação de salto desses jogos, né? Em questão de até popularidade também, né? E a gente vai ler aqui e aí depois a gente comenta um pouquinho sobre isso, o que eu acho sobre isso, né? Ele falou aqui, né? Que quando criamos Skyrim, tínhamos uma tremenda vantagem em relação ao Oblivion, né? Que tinha uma tremenda vantagem em relação ao Morrowind, né? Que era o Morrowind, o Oblivion e aí veio o Skyrim, né? Do franquia do Elder Scrolls. Todas essas coisas estavam lá pra nós, tudo que tínhamos que fazer era continuar a melhorar e adicionar coisas novas. Não precisávamos começar do zero, isso é realmente uma parada verdadeira. Se tivesse que começar do zero, isso levaria mais dois ou três anos de tempo de desenvolvimento. Estou ansioso pro Starfield 2, acho que será um jogo incrível porque abordará muitas das coisas que as pessoas estão reclamando, né? Estão dizendo, estão reclamando. Estamos quase lá, falta pouco, ele será capaz de pegar o que temos agora e colocar muitas coisas novas e consultar muito desses problemas. Ele comparou ali também o Starfield com Assassin's Creed, né? Que começa uma ideia original, acaba pecando algumas coisas na execução pra no fim, no segundo jogo, alcançar o seu potencial. Então ele fala, se você olhar o primeiro Dragon Age, o primeiro Assassin's Creed, o Dragon Age não foi um exemplo muito bom porque o primeiro Dragon Age é um dos melhores Dragon Age, ou o melhor Dragon Age, dependendo. Mas enfim, o primeiro Assassin's Creed, o primeiro jogo de muitas IP, eles tendem a mostrar lampejos de ideias brilhantes em meio a muitas outras coisas que não chamam a atenção de todos. Não, eles não são tão populares. Infelizmente, às vezes é preciso uma segunda ou terceira versão do jogo pra realmente enriquecer tudo. Bem, só vale lembrar de um detalhe que ele fala aqui sobre o Starfield 2, só que ele é um ex-designer da Bethesda, ele não trabalha mais na Bethesda, né? E ele acha que vai ter um Starfield 2, de acordo com a visão dele, né? E mais pra frente eu vou falar o porquê que eu acho que vai ter sim um Starfield 2 em quesito vendas, o quão bem foi esse jogo. Mas é um negócio que não é 100% confirmado, tá? Então não dá pra entender isso como uma confirmação. Ele especula que quando tiver o 2 é que ele vai ser muito melhor, mas pode ser que ele saiba de alguma coisa, tá? Esse é um ponto dele que faz sentido, né? É uma coisa que as pessoas, elas falam, os gamers em geral reclamam muito, que é jogos funcionarem na mesma base de jogos anteriores, né? O tal DLC que o pessoal chama. E mano, se a indústria sempre recriar esses jogos do zero, se prepara pra você ficar mais 5 anos aí esperando o seu joguinho favorito. Isso não faz sentido. A indústria não é recriar a roda, é reaproveitar o que já é construído lá atrás. Isso não é de agora, a gente tem diversos jogos antigos, Mega Man, que pegavam e iam na mesma linha ali melhorando seus jogos, lançando sequências. E eram jogos bem parecidos, né? E isso aqui que ele falou tem total razão. E ele comparou ali com o Morrowind, Oblivion e o Skyrim, né? Que são jogos que tem essa base e que foram evoluindo, né? Morrowind, Oblivion e culminando no Skyrim. Que particularmente o Morrowind é melhor que o Oblivion, né? E o Skyrim é melhor que o Oblivion também. Mas enfim, né? Mas deu pra entender o que ele quis dizer aqui. Ele quis dizer que os erros do Starfield serão aprendidos, foram absorvidos, foram aprendidos e que vão ser implementados no Starfield 2. E é basicamente isso que tem que acontecer mesmo. A Bethesda tem que pegar todos esses feedbacks que a gente teve em relação ao Starfield, né? Que são esses feedbacks que a gente já tá cansado de falar aqui. Problemas de loading, o problema da exploração que ficou ruim, o problema de explorações faciais. Esses problemas e melhorar no futuro Starfield. Eles têm ali o cacife pra isso e eles têm agora o conhecimento do que deu errado atrás e o que vai dar certo aqui. E isso daí tem que ser aprendido pela Bethesda, senão de nada vai adiantar. E eu sempre menciono, cara, eu acho que pra mim Starfield seria perfeito se for ter ali o segundo jogo. Perfeito se ele tivesse um pouquinho de criatividade que esse jogo aqui tem, ó. Walter Wilds. Walter Wilds. Cara, esse jogo, ele... Eu acho que o maior erro pra mim dele é que ele é hoog-like. Eu não gosto tanto, eu queria que esse jogo fosse uma exploração espacial mesmo. Mas ele tem uma criatividade de planetas que é uma das coisas mais incríveis que eu vi e a vibe que ele passa dos planetas é absurda, tá? Eu queria muito que o Starfield fosse nessa linha. Não precisava ser viajado igual os planetas do Walter Wilds, mas nessa linha. Por exemplo, a gente tem um planeta e, pô, esse planeta aqui, ele tem uma coisa única que nenhum outro planeta tem. Não tô falando de clima, que clima é meio randômico lá, né? Pô, vamos supor, esse planeta aqui, ele tem o maior vulcão da galáxia. E, pô, aí o planeta tem um vulcão enorme, viajado, uma loucura. Isso que faltou no Starfield. Faltou alguns planetas com coisas peculiares. Com algumas coisas mais peculiares. Esse planeta aqui tem um anel gigante. Olha o tamanho do anel aqui lá. desse planeta aqui pra você entrar cheio de destroços aqui, né? Pô, legal. Tem planeta meio diferente, tipo o planeta do... É que eu esqueci o nome dele, né? Mas tem o planeta lá do... De onde é a quest do... Ah, é aquela quest de sabotagem industrial, que ele é um planeta que é uma cidadezinha no meio de um planeta de água todo. Ele é um planeta diferente. Mas, cara, você quase não tem isso dentro do jogo, né? É muito pouco diferencial de planetas. Eu acho que é isso que eu senti mais falta no Starfield. Eu queria um planeta, sim. Eu queria um planeta... Sei lá... Um planeta micro. Parecendo o planeta do Senhor Kaiô. Uma lua, no caso, seria, né? Ou um planeta anão. Seria legal esses planetinhos um pouco diferentes. Que desse uma vibe diferente. Que tivesse alguns cataclismos específicos desses planetas. Um planeta estilo, sei lá... Interestelar, com ondas ali. Que você... Pô, seria muito da hora. A criatividade dá pra fazer planetas incríveis. Eles, infelizmente, preferiram ir pra esse caminho, né? De... De planetas randômicas. Eles prezaram pela quantidade ao invés da qualidade. E eu preferia que fosse mais ao contrário ou buscasse um equilíbrio. E eu espero que eles aprendam isso no segundo jogo. Porque o Starfield é um jogo legal, mas ele tem seus problemas, né? Ele tem ali os seus pontos negativos. Um tanto específicos, né? E por que o Starfield 2, pra mim, faz tanto sentido ter? Porque o Starfield vendeu muito bem, cara. O Starfield, ele foi um jogo que vendeu muito bem, tá? A galera confunde, a galera confunde a questão do Starfield ter tido críticas e ter dividido os jogadores e ter vendido. Isso é... São coisas discrepantes, cara. FIFA é um jogo que tem muita crítica de jogadores, mas vende pro chuchu. O Starfield teve suas parcelas de críticas, teve bastante gente criticando alguns pontos. Mas ele vendeu bem. É diferente, tá? Não tem nada a ver. Tem jogo que vai vender bem e vai ter, às vezes, suas críticas ali, a galera reclamando, tá? E eu tava até olhando aqui agora, essa questão de vendas do Starfield, que ele, pelo menos na Steam, tá? Ele tá vendendo mais que o Call of Duty agora, cara. O Call of Duty tá com números menores que o Starfield, pra você ver como é que é o bagulho, cara. Como o Starfield, ele alcançou ótimos números de jogadores, tá? Tem gente que subestima muito os números de Starfield. Ele é um jogo que foi, ali, muito bem. Ele foi um dos jogos mais bem, aí, dos últimos tempos da Microsoft, tá? Em comparação, aí, com o COD, né? A gente tem o Pico, é porque o COD, ele vai atualizando de tempos, né? Eu acho que ele vem de, tipo, um formato DLC. Não é uma loucura isso, né? Mas, o pico de 400 jogadores do COD, lá de 2022, tá? Falando do pico do Black Ops 6, o pico é esse daqui. Então, ele bateu um pico menor, o COD bateu um pico menor que o Starfield. Então, o Starfield teve mais público que o COD. Claro, que é longo prazo, né? O COD é um jogo de serviço. Ele vai vender, vai lucrar mais, né? Nesse ponto. O COD é mais lucrativo que o Starfield. O COD vendeu no PlayStation. O Starfield não tá no PlayStation. Então, é mais uma plataforma. O COD, no geral, foi mais lucrativo, provavelmente. Mas, na Steam, só pra gente ter esse efeito de comparação. São dois jogos que saíram na Steam e estão no Game Pass também. Eu acho que eles são bons efeitos de comparação. E, olha os números de Starfield. São números muito bons, né? Vamos ver, eu torço muito pro Starfield melhorar. Eu sou fã dos jogos da Bethesda, né? E esses problemas do Starfield poderiam ser muito mais bem aproveitados. Principalmente a questão de exploração dele. A DLC também deixou a desejar. Vamos torcer, porque o segundo jogo tenha tudo pra ser infinitamente superior. É muito, assim, entre aspas, tranquilo a Bethesda pegar essa fórmula do Starfield e conseguir melhorar com todos os feedbacks possíveis que já deram pra esse jogo. Mas é isso. Mas vai demorar muito, né? Porque eu acho que a gente vai ter, provavelmente, Fallout, Elder Scrolls 6 e a Starfield. Então, mano, isso aí vai pra papo de 10 anos, eu acho, pra lançar o Starfield 2. Ou não, né? Às vezes, com esses números aqui, a Microsoft quer acelerar um pouco. Vamos ver como é que vai ser. Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um pouco. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.